Diante de tantos absurdos que a gente observou nessas últimas semanas, de todos, eu acredito que a cena das mais bárbaras que a gente assistiu foi a despedida de William Bonner, do Jornal Nacional, cobrindo todos esses fatos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, onde a gente viu bombeiros falando que não podia usar jet ski para resgatar o povo, mesmo o povo usando os seus próprios recursos para resgatar o povo. Vejam como são as coisas, meus amigos, e fica evidente, sempre o povo pelo povo. Dependeu do Estado, um, a gente vê a triste como que é lamentável, porque a Globo hoje faz parte do Estado, é uma estatal, não é mais um veículo de comunicação, se é que algum dia foi, talvez, lá no seu começo. Hoje, de maneira alguma. Um jornalista barbado, barba na cara, em plena saúde, não conseguir colocar um mero colete de segurança, precisar de um outro homem, um bombeiro, colocar o colete de salva-vidas, porque Bonner é tão especial, é tão especial, não consegue colocar o seu próprio colete de segurança. Gente, isso, essas imagens, vamos, já, já vou trazendo aqui para vocês, vai compartilhando o vídeo, ajuda muito, né? Primeiro a gente vai trazer a fala para eles não falarem que é fake news, tal, tudo o que aconteceu. Nessas horas, essas pessoas que estavam e estão cobrindo lá, como jornalistas, profissionais, mostrar força, mostrar que, né, todos dão conta de fazer pequenas tarefas, mas eles não. Lembra dessas imagens aqui? Já vai compartilhando o vídeo, solta o dedinho no like, que eu vou trazer muita notícia. Copa do Mundo no Brasil. Nesse momento, olha o PT. aquilo que a gente viu, né, que, olha só, e vejam bem, que Copa não se, Copa não se faz com hospitais, lembra aquela declaração muito polêmica? Entendeu? Viu a falta que fez hospitais na pandemia? Agora, novamente, esse absurdo. Pimenta em churrascaria, olha só, o povo no paraíso dos abrigos, segundo o Lula, o Lula disse que os abrigos são como paraísos na terra e o pimenta, né, num belo, num paraíso, numa churrascaria. O povo tá de olho em tudo. Falo sempre aqui, isso aqui, isso aqui desmascara, desmascara tudo. E hoje, todo mundo tem. Vamos ouvir aqui o bombeiro. ...de equipamento, zero, zero, zero quilômetro lá, questão de 20 quadriciclos novos, 40 motos aquáticas, zero bala também, que recebemos agora para a Operação Verão, tá, são equipamentos que têm um uso específico, tá, tanto os quadriciclos quanto as motos aquáticas. As motos aquáticas foram adquiridas para resgate no mar, na uso específico na Operação Verão. Ah, podemos usar ela em Rio? Claro que podemos, em Rio? Podemos, em condições normais. Nessas avalanches de água que estão dando, desde o desmoronamento na serra, galho, aquareira, animais, lixo principalmente, no momento quando a água tá muito suja, muito turva. Ou seja, o Estado não podia usar os seus próprios equipamentos, mais dependentes. Se o Bonner tiver lá, aí pode colocar à disposição, porque é o Bonner. E nessas cenas tão bárbaras, é essa que me chocou. Eu ia passar isso aqui antes, mas eu não ia deixar de mostrar isso aqui. O cara não conseguiu colocar o próprio colete salva-vidas e não me venha com desculpa que não dá pra colocar, que precisa de outra pessoa. gente, eu sou pescador. Estão acostumados a usar isso aí sempre. Meu pai, se falar isso aí pro meu pai, eu falei assim, ah, Fabiano, toma jeito, rapaz. Toma jeito, rapaz. Mas de imediato. De imediato. Mas, como ele é especial, né? Obrigado, soldado. A babá do Bonner. Bombeiro virou a babá do Bonner. Precisa de babá, Olha a carinha dele. Olha o papai. Eu consigo. Capacete que eu deixei. O Major Moreno pilota uma moto aquática e lidera o comboio. Aí, agora, pra Globo mostrar as imagens pra todo o Brasil. Tira lá. Tira o Jetski. Tira o Jetski. Agora pode usar o Jetski, né? Agora pode. O Bonner tá lá fazendo a matéria. Obrigado, soldado. Essa aqui, olha lá. Essa imagem vai ficar guardada pro Brasil inteiro, né, Bu? Pra gerações e gerações. Tira o Nibi. 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 Vira deboche. Vira deboche. Um barbado não consegue colocar o próprio guarda-chuva. É de lascar. E o próprio Metrópolis noticia. População se revolta com o Fantástico utilizado no Rio Grande do Sul. O Globo, pelo menos, foi mostrado pro Brasil inteiro agora a revolta do povo com essa emissora que todo dia debocha na cara de todo cidadão. o Fantástico não conseguiu. E vai Maju Coutinho, a tal da cabrita ali fazer reportagens, mostrar tal. Mas os bastidores, eles falam, de manhã mesmo eu coloquei aqui pra vocês agora há pouco. A Globo teve que cortar o sinal ao vivo a hora que denúncias começaram a ser colocadas ao vivo lá na emissora. Coisa não tá boa. Olha lá, a coluna descobriu com exclusividade que o programa da Globo vem sendo hostilizado na região. Porque é óbvio, zomba demais e é isso que dá. Os caras tão utilizando tragédia pra poder ganhar audiência. Marcos Mignon e equipes do Entretenimento vão lá pro Rio Grande do Sul. Um absurdo, é absurdo, né? Precisamos mostrar os civis, voluntários, as pessoas que estão na linha de frente já estão mostrando desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Porque o negócio deles é essa palhaçada aqui, né? Copa do Mundo de novo no Brasil. Vai sediar a Copa de Futebol Feminino em 2027. Eleição ocorreu na manhã de hoje na Tailândia. E imagina quantos milhares de milhões, né? De reais que serão utilizados pelos estádios padrão FIFA. O governo quebrado, falido, déficit, gigantesco arrombo em todas as contas. Mês de fevereiro foram mais de 50 bilhões de rombo. O ano passado, 230 bilhões de rombo. Porque eles só fazem gastar. Como a gente sempre coloca como exemplo. A Janja precisa de lençóis egípcios. Tapete de mais de cento e tralala mil reais. Cama de 50 mil. Eu acho que nem o Pablo Marçal. Nem o Pablo Marçal deve ter uma cama de 50 mil reais. Mas a Janja, que nunca empreendeu, nunca empreendeu. Ela era funcionária apadrinhada, não é concursada. Há uma diferença quando eu falo aqui de funcionários públicos com funcionários apadrinhados. Quando eu falo é funcionários apadrinhados. Quando eu me refiro de funcionários públicos, é daquele alto escalão. Aqueles que tem salário de 40, 50, 60 mil. E acho que vocês sabem a qual eu me refiro. Qual o setor... Fichinha, né? Esse setor aí ganha mais do que jogador de futebol. É disso que eu tô falando. Ela era uma apadrinhada. Lá da usina de Itaipu, de Foz do Iguaçu. Ganhava mais de 17 mil reais anos atrás. Colocaram ela lá. É disso que eu tô falando. Há um combo gigantesco nas contas públicas. Imagina o que a FIFA não vai querer exigir pra poder sediar. Futebol feminino, Copa do Mundo aqui. Isso aí não... Só gera... A gente viu. Nós estamos pagando até hoje essa conta. Nós estamos pagando essa conta. A conta daquelas obras faraônicas, Olimpíadas e Copa do Mundo. Num primeiro momento... Nossa, que legal. Vai ser aqui no Brasil. Estamos pagando essa conta até hoje. Se as coisas são muito mais caras aqui nesse país, é... Dívidas que foram contraídas. Afinal de contas, teve. Só, por exemplo... Nada contra o Corinthians. Mas o estádio que estava orçado em 300 milhões foi pra mais de um bilhão. Foi pra mais de um bilhão. Então, vejam bem. Tudo isso tem um preço. A conta chega. E chegou. Acho que era momento agora... O país... Rebentado, arregaçado, praticamente. Sediar a Copa do Mundo. Porque é... Surdo. Olha isso aqui, ó. Humilhação acontecendo a céu aberto lá no Rio Grande do Sul. Tá aí as imagens. Vem brincar ainda com o povo, gente. Olha a humilhação aí, ó. Que é aí, ó. Um monte de gente aí, ó. Esperando aí, ó. Uma cesta básica. E ganha um quilo de arroz. Uma pouca de uma vergonha. Tá? Uma pouca de uma vergonha. Aqui no ginásio de Alvorada. Tá? Isso aí é uma bacharia o que tá acontecendo. Tá? Ó o pessoal aí, gente, ó. Com criança, com tudo. Desde as oito horas da manhã. Desde as oito horas da manhã. Ontem chegou três carretas. Ontem de manhã chegou mais duas. E eles não querem dar pro pessoal. Tá? Ainda tu sai ali, ó. O pessoal tá só. A bolacha e água. Olha aí, ó. Só a bolacha e água. Tá? É uma bacharia. E ainda vieram falar que quem pegou nos últimos sete dias. Chegou seis cestos básicos ali. Eles falaram. Que quem pegou nos últimos sete dias não pode pegar. Tá? Pessoas com mais de quatro, cinco crianças, pessoal. Imagina. Quatro, cinco crianças. Doações chegando a todo momento. Os caras regulando. Alimento aí pras pessoas. Um quilo. Pra uma família com quatro, cinco crianças. Sete dias. Não dá. Não dá. Isso é lamentável. É o mais profundo deboche na cara do brasileiro isso aí. E aqui, é ali, né? Arroz, um quilo por pessoa. Sete dias. Quatro, cinco crianças. Mas o Pimentinha tá lá na churrascaria, né? Tá lá na churrascaria. O ministro extraordinário. O novo governador, na cara do Eduardo Leite, né? Foi flagrado jantando com sua equipe em uma churrascaria em Porto Alegre. Pimenta chegou ao estado na última quarta como uma parte de comitiva de Inácio. De acordo com informações publicadas pela revista Oeste, uma pessoa que estava no estabelecimento relatou que o ministro e a equipe brindaram sobre o dinheiro do governo federal que será destinado ao Rio Grande do Sul. O deboche não pode parar. Esse é o fato. Absurdo, né? Eu tenho aquele recado muito legal pra você que tem um automóvel, um carro, moto, caminhão, caminhonete. Sabia que hoje dá pra você proteger o seu veículo com parcela pequenininha. Afinal de contas, a Clube Autos, nossa parceira aqui do canal, tem o melhor preço do Brasil. Ah, Fabiano, eu consegui um preço melhor na seguradora. Pode entrar em contato com a Clube, aqui no telefone. 16 o prefixo, 993768989. Só mandar uma mensagem lá. Além de descobrir qualquer oferta, dá um descontaço aqui. Divide em 12 vezes no boleto. É o menor preço do Brasil. Já é o menor preço. Você vai poder dividir em 12 vezes. Não tem essas burocracias que você vai precisar de um cartão de crédito, vai ter que pagar a vista. Não. 12 vezes no boleto, parcela pequenininha, carros menores. Aí a gente tem um preço extraordinário, a Clube, cento e poucos reais. Corsa, Celta, esses veículos aí saem a partir de 80 reais. Então vale a pena. Moto, meus amigos, não deixe de proteger moto. Eu já tive moto roubada. Eu sei como é doloroso você ficar 36 meses pagando. Me roubaram a moto no 34º mês que eu estava pagando de parcela. Eu fiquei 34 meses pagando. Caminhão, então nem se fala. Então entra em contato com a Clube, vai fazer o melhor negócio, melhor preço, pagar no boleto. Tranquilo, qualquer pessoa pode dirigir o veículo. Todos os benefícios seguradoras, viu? Guincho, carro reserva, assistência 24 horas, retrovisor, para-brisa. Tudo, tudo, tudo que você merece. Fique tranquilo, sossegado com a maior associação de proteção de veículos do Brasil. Falou em proteção, falou Clube Autos. E eu peço para vocês compartilharem esse vídeo, tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.